Boa noite e agradecer por cada um que está aqui, por cada mensagem, cada carinho. Queria agradecer também aos meus pais que fizeram tudo isso para me ver feliz. Também queria agradecer a todos que fizeram esse evento sair do jeito que eu imaginava. Boa noite, aproveitem a festa. Eu te amo, Nara. Hoje, amanhã e sempre. Acredite nos seus sonhos, no seu potencial, acredite nos seus valores, porque você nasceu com um propósito e foi para brilhar. E que essa data possa sempre trazer boas recordações e que ela alcance sempre seus objetivos e muito sucesso ao decorrer da jornada dela. Obrigada. Amém.